Sala VIP Estofados, olha, sempre um acabamento de primeira. A estrutura do estofado, para você ter uma ideia, são 5 anos de garantia? Exatamente, 5 anos de garantia nas estruturas. Estofado apresentar qualquer defeito de fabricação, qualquer problema, o cliente liga, a gente vai sem problema nenhum. Então você fica tranquilo, vai ter sempre um ótimo acabamento. E dicas para você, ó, quer um exemplo? Esse de canto aí que você está vendo, que é muito legal, aproveita todo o espaço da sua sala, do ambiente. Qual o preço especial? Esse conjunto essa semana, ele está 6 pagamentos de R$ 89,00. O tecido já impermeabilizado, com 5 anos de garantia também. Quer dizer, você fica tranquilo e sabe que tem a qualidade da sala VIP Estofados. Tem outro exemplo aqui, 3 em 2 lugares, né? Isso, exatamente. Esse aí é o nosso conjunto Acapulco. Ele é um conjunto de espuma densidade 28, tá? Ele está em... esse tecido que está aí é camurso, mas tem várias opções em tecido. Também com 5 anos de garantia. 6 pagamentos de R$ 129,00. R$ 6,00 e R$ 129,00, você escolhe o tecido. Agora, você tem na sua sala, de repente, um ambiente muito grande. Você inventou aí um sofá que... Ah, eu quero assim, nessa medida. Você faz sob medida? Fazemos. Qualquer conjunto de estofados daqui da loja, a pessoa vem, inclusive, de canto ou de 3 e 2. Se ele tiver um espaço minúsculo, pequenininho, a gente vai e coloca um estofado naquele espaço. Vai projetar exatamente para aquele cantinho. O que o cliente quiser, a gente tem um decorador, vai até a casa do cliente, tira medidas, sem custo adicional nenhum. Ah, não é cobrado nada, visita as medidas? De maneira alguma. Então pronto, você liga, já faz o orçamento, realmente vale a pena. E essa qualidade você vai encontrar aqui na sala VIP Estofados. Promoção até sábado, funciona de segunda a sexta até às 20 horas. No sábado também às 20 horas. Tem loja no Ipiranga. Exatamente, que é esta loja, rua ali no Coutinho 2014, em frente à Cozinhas Inteligentes. Tem também no Tatuapé, rua Antônio de Barros 435, lá do Correio. E tem em Interlagos, no Shopping Market Lark. Agora, o telefone para você ligar agora e pedir uma visita do pessoal da sala VIP qualquer. 294-5147. Então ligue já.